Tudo pronto para começar, vamos para a primeira cobrança. Bateu na trave e entrou, que susto, Caiô. Cobrança no limite, indefensável. Defesa fantástica do goleiro no pênalti. Não é qualquer... Houve a batida e é gol. Tá lá. Bateu dentro da caixinha. Tá lá dentro. Ele defendeu. Errou. O que aconteceu, Caiô? Ele já partiu para a bola sem confiança. E o goleiro leva melhor. Guardou na caixinha, foi bem. Que defesaça. Pegou, Caiô. E essa é uma bola difícil de pegar. Precisa ter muita explosão muscular para chegar nessa defesa. E ele pegou o pênalti. Defesa sensacional. Se ele fizer o gol, vai dar vitória ao time. Virou demais. O pé jogou para fora. E tá lá. E tá lá. Gol! O time tá classificado. Mostrou muita frieza. Foi lá. Guardou. E colocou o time na próxima fase. E aí E aí